Dia dos Pais no Costão. O dia é dele, mas a diversão é pra toda a família. Venha comemorar com o seu pai essa data especial no Costão do Santinho. Confira a programação da última edição. Exposição à trajetória do rock. Festa pop rock. Confecção de presente surpresa para os pais. Tenda do Papai. Ação Spa. Workshop de Poker. Texas Holding. Torneio de Speed Shop. Degustação harmonizada de cervejas artesanais. Sunset do Vinil. Quiz Rock com brindes. Churrasco especial de Dia dos Pais com CD de presente. E show da Star Beatles. A melhor banda cover dos Beatles do mundo. Tudo isso no melhor resort de praia do Brasil. Dia dos Pais é no Costão do Santinho. 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 Legenda por Sônia Ruberti